Eu comprei todos os últimos lançamentos, assim, de perfume, né? Da We Pink, pra poder testar aqui junto com vocês. Eu vinha relutando bastante, mas agora eu comprei e vamos falar tudo sobre eles. Oi, xuxus! Recentemente, gente, eu não tava mais comprando perfumes de We Pink, né? Eu tava dando um tempo, um time, em comprar perfume, mas recentemente eu consegui, aí, né, comprar todos os que foram lançados por último. Eu acho que eu só não comprei os Infinity, que eu fiquei com um pouquinho de trauma, porque eu comprei o Infinity Star, aquele Body Splash que parece com o Angel, que não parece com o Angel, na verdade. Fiquei traumatizada com aquela linha de Infinity e acabei não comprando, tá? Os que eu comprei aqui foi pra gente conversar, porque alguns vocês me pediram pra poder testar e outros eu comprei por curiosidade. Vamos começar por esse daqui, que é o Fusion. Fusion. Ele é um perfume amadeirado oriental, tá? Não vou falar muito de nota, mas ele veio numa embalagem muito bacana. Eu gostei desse sistema aqui de, ó, ver a capinha, achei bem... Tipo, eu tava até comentando em outro vídeo que a We Pink, ela tá dando uma valorizada aí, né? Uma melhorada aí nos produtos. Esse daqui é o frástico dele. Gente, confesso, eu achei esquisito, tá? É um... Ó, ele é meio... Tá vendo? Curvado. Eu achei estranho. Esse perfume aqui me lembrou muito o Coco Mademoiselle de Chanel. Não sei se tá tendo algum rumor, se alguém tá falando por aí que ele parece com algum outro perfume. Não sei mesmo, mas ele me lembrou muito o Coco Mademoiselle de Chanel. Eu tava falando sobre isso mais cedo hoje, aqui em casa. Só que é um perfume com um cheiro diferente, tá? Tipo, é um cheiro completamente diferente, mas ao mesmo tempo lembra o Coco Mademoiselle de Chanel. E aí eu vou até dar uma pesquisada depois pra trazer pra vocês se realmente é isso. Mas é um perfume que tem muitas notas cítricas e adocicadas ao mesmo tempo. Aqui fala que tem tangerina, fresa, maçã verde, tuberosa. Eu não sinto essa tuberosa, tá? Também tem patchouli, sândalo. Eu imaginei que fosse ser uma coisa completamente diferente, mas tem um outro perfume que lembrou muito esse. Que foi o Choices. O Choices me lembrou muito o cheirinho desse aqui. Lembrou, tipo, pareceu, sabe? É um perfume bom, ótimo pro dia-dia, perfeito pro calor, assim. É um perfume super informal, não é elegante, não é nada demais, assim. É só um perfume a mais, sabe? Compraria hoje de novo? Não. Se eu tivesse sentido antes de comprar, eu não teria comprado. Mas eu acho legal, assim... É esquisito pegar nele. Mas eu achei muito legal, assim, o design, sabe? É um perfume fora da casinha. Não sei se eu vou usar muito ele. Eu acho que eu vou usar muito na academia. E é que fala que ele é uma personificação de uma líder natural. Que evoca a energia da liberdade. Olha, eu achei gostoso. É um perfume bem tranquilo, assim, pro dia-a-dia, como eu falei pra vocês. Mas não é nada, assim... Uau! Que perfume. Bom, vamos agora, já que falamos já sobre o Fusion. E, olha, é um perfume muito gostoso. E achei ele bem sensuel, hein, tá? Apesar de ser fresquinho e tal, dá pra usar no dia-a-dia. Não me arrependo em momento algum. O próximo que eu comprei foi um que vocês pediram muito. Vocês estavam falando muito sobre ele. E como eu tenho importado no qual ele foi inspirado, aparentemente... Falei, vou comprar pra poder comparar pras meninas, tá? É esse daqui, ó. One Touch Warm. Pensa num perfume, gente, assim, que eu não esperava. Porque o outro One Touch só recebeu paulada, né? Praticamente foi muito criticado. Mas esse daqui, gente... Que que é isso, Brasil? Olha que frasco, que belezura. É o senhor, um senhor frasco, hein? Esse daqui, ele é um perfume Warm. Que significa perfume mais quente e tal, mais sensual. Ele é um floral ambarado. E ele é pra quem deseja deixar uma marca inesquecível com o toque intenso, entrelaçado e pura sedução. Aqui fala que ele tem notas frutadas de saída. Depois tem coco, flor de laranjeira, muita baunilha, cachemir, caramelo. É um perfume mais quente, mais sensual, ambarado. Vamos lá. Boa e famente, porque eu acho que esse daqui vai ser doce, hein? Vamos lá. Nossa, gente. Que delícia de perfume. Ele é bem docinho mesmo, mas não é um doce que chega a ser enjoativo, não, jamais. E ele me lembrou muito um perfume que não é o no qual ele foi inspirado. Muita gente tá falando que ele foi inspirado nesse perfume, eu vou pegar pra vocês verem. Muitos de vocês falam que ele parece muito, né? Muita gente tava falando que ele parece muito com esse Scandal aqui, que é o Le Parfum. E olha, gente... Vou comparar aqui agora, ao vivo, pra vocês verem. Olha, são cheirinhos que se assemelham sim, tá? Só que eu acho que o Untouch Warm, ele é mais... Ele é mais sutil, sabe? Ele é mais... Ele é mais sutil mesmo. Esse daqui, ele é bem mais doce, assim, bem mais bombinha. Mas são perfumes que se parecem muito. E um outro que ele lembra, bem de longe mesmo, mas ele lembra, é o Olympéa Solar, tá? Então, são três perfumes que se parecem de fato. Depois do nosso Untouch Warm, que, gente, eu amei esse perfume. Muito bom, muito bom mesmo. Ele abre, assim, bem fresquinho, bem amentolado. Depois ele vai ficando bem caramelado. Perfumão, esse aqui, perfumão, tá? Eu também comprei um que vocês falaram muito, muito, assim, nas redes sociais. E ele ficou desgotado por bastante tempo. Acredito que agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ele tá esgotado. O VF Bloom, esse querido aqui, é... Acho que foi um dos únicos VF que eu quis, de fato, assim, sair correndo pra comprar. Não achei a embalagem nada demais, tá? Não achei. Achei uma embalagem simples, não vi nada demais dessa fragrância. Mas ele é um perfume floral frutado. Possui bergamota, coco, pêssego e toranja, jasmin, rosa, neroli, lírio do vale, musk, que é a almística, baunilha, âmbar e patchouli. E é um perfume que, dizem, que lembra muito um importado caríssimo. Eu vou borrifar ele desse lado aqui, porque... Dizem que ele parece muito com o Soleil Blanc da Tom Ford. E é um perfume que é muito elegante, muito chique, muito imponente. Um cheiro diferente, fora da casinha, diferente de qualquer coisa que eu tenha sido da minha vida. E, de fato, ele lembra. Só que ele é dez vezes mais suave, mais sutil. É um perfume que, gente, ó... É um perfume que você não dá muita coisa, sabe? Uma embalagem mais simples. Mas o cheiro é, de fato, muito gostoso. Ele é um floral frutado, realmente. Eu sinto muito essa nota de coco com as notas florais mais leves. Bastante almíscas tem aqui, tá? Apesar de ter notas mais pesadas e adocicadas de fundo. Ele não é um perfume super doce. É um perfume extremamente... Nossa, que delícia, gente. Confortável. Ah, beça. Muito confortável mesmo. Pro dia a dia. Mesmo parecendo com um perfume de Soleil Blanc, que não é um perfume tão fraquinho assim. Esse aqui é uma versão mais confortável e mais acessível. E, por último, mas não menos importante, eu também comprei o querido Red Mirage. Eu ia falar Red Temptition. Red Mirage, que é lançamento aí, ó... Da querida Whey Pink. O nosso flanker desse daqui. Que é o Red Tradicional. E dizem que ele é inspirado num perfume que tá em falta aí no mercado, hein, gente. Fiz resenha pra vocês. Vou soltar em breve. Mas, olha, perfumão. Achei lindo o líquido, assim, com os brilhinhos. Esses foram os perfumes nos quais eu investi, tá? Esse daqui me surpreendeu, porque eu achei que eu não fosse gostar tanto. Me surpreendeu até. Os outros aí, essa é a minha opinião acerca dele. Se quiser uma resenha mais completa, podem deixar aqui nos comentários que eu trago. Um beijo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. E também não esquece de se inscrever se for novo por aqui, hein. Fique agradecida. Até o próximo vídeo. E também não esquece de se inscrever se inscrever.